Pessoal, eu tô aqui dentro do carro É claro que a maioria, quem me segue deve estar sabendo Já que meu marido foi Foi pego Ele deu positivo pro Covid, infelizmente Graças a Deus o Danilo tem uma saúde de ferro É um homem forte, tem uma imunidade forte Mas deu positivo Eu estou negativa Acabei de fazer o exame Felizmente eu não estou com problema Tá aqui, ó, não reagente Mas vou fazer o PCR Que é um exame mais profundo Vou ficar afastada Por alguns dias aqui das gravações Até sair o resultado desse exame Mas eu não estou com problema Felizmente não estou E mais semana que vem tô de volta Se Deus quiser Dando o PCR negativo E vai dar porque deu o teste rápido meu Deu negativo E a pior parte É claro, ficar longe dele Não poder cuidar do marido Não poder vê-lo E me preocupar mais ainda com a minha mãe Que é idosa Que é do grupo de risco E não poder estar lá com ela também Então Eu conto com as orações de vocês Para que tudo isso passe E com a conscientização de todo mundo também Tenham consciência desse problema Se cuidem Respeitem o vírus E a minha própria saúde E o ponto de cuidar dela E a dos outros também Comex Deu negativo Que é a minhachain Sem благодар Deu negativo Eu E Eu Eu Eu